E essa música é uma música bacana, né? Aqui no meu rancho, no meio da estrada Não tem... Aqui não tem... Não tem luxo Não tem luxo Não tem luxo Isso aí E a comida é aquele tipo caseiro, né? Eu não sei se foi o Edson Dutra que escreveu essa letra Mas é uma letra bem bolada E é mais ou menos do seu jeito Tá preparado aí? Posso puxar a gaita aqui? Pode puxar Porque aqui, gente, é tudo ao vivo, não tem nada gravado Eu vou de mais, hein No meu rancho de beira de estrada Não se come comida estrangeira No meu rancho de beira de estrada Não se come comida estrangeira Mas se come arroz, caeteiro, churrasco e buscois Que é comida campeira Mas se come arroz, caeteiro, churrasco e buscois Que é comida campeira No meu rancho de beira de estrada Não se usa perfume francês No meu rancho de beira de estrada Não se usa perfume francês Mas se usa uma água de cheiro Com pouco tempero que a China me fez Mas se usa uma água de cheiro Com pouco tempero que a China me fez O meu rancho de beira de estrada Não se usa nem ventilador No meu rancho de beira de estrada Não se usa nem ventilador Mas se encontra o ar mais puro Nos campos mais verdes lá do interior Mas se usa abrir uma fresta Que o vento refresca o seu interior No meu rancho de beira de estrada Não se usa perfume francês No meu rancho de beira de estrada Não se usa perfume francês Doce contra a poluição Mas se encontra o ar mais puro Nos campos mais verdes lá do meu rincão Mas se encontra o ar mais puro Nos campos mais verdes lá do meu rincão No meu rancho de beira de estrada No meu rancho de beira de estrada Nem a posse também eu dominei Não me envolvo com imobiliária Não pago aluguel nem o tal de condomínio Não me envolvo com imobiliária Não pago aluguel nem o tal de condomínio É, rapaz Só me envolvo com imobiliária Mas com a Caixa Econômica Federal Tô até o tal Na minha casa é minha dívida É, mas a vantagem que você paga Mas é teu, né? Que hora é pagar aluguel, né? Hoje é o dia da verdade No meu rancho de beira de estrada Não se bebe uísque escocês No meu rancho de beira de estrada Não se bebe uísque escocês Mas se bebe uma ganha na guampa Que o peito destranca no torpe de vez Mas se bebe uma ganha na guampa Que o peito destranca no torpe de vez É, aqui no nosso rancho de beira de estrada A gente não bebe uísque escocês mesmo, Tânia A gente bebe chope, sono e beer, né? É, é verdade Porque nós não precisamos também de tomar pinga, né? Tomamos um golinho de vez em quando A casa nobre, que é uma pinga muito boa Pra destrancar o peito Mas depois vamos pro chope, né, Tânia? Mas beba com moderação É verdade A pinga casa nobre é muito boa Pra você fazer aquele aperitivo, né? Vamos ver Se você dirigir, não beba Mas se você não for Se você for beber, me convida 8 horas e 19 minutos 8 horas e 19, Tori Matias e Danico Alex Fazendo barulho pra vocês, hein? Nesta manhã de quarta-feira, meu povo Beleza, 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 né?